Suspeitas de sequestrar, abusar sexualmente e ainda tomar dinheiro, extorquir uma chefe de cozinha em Goiânia. Camila, bom dia! Oi, Aloares, bom dia pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pois é, dois homens foram presos, um em Minas Gerais, o outro em São Paulo. Eles são suspeitos de sequestrar, extorquir e também estuprar essa chefe de cozinha de 48 anos aqui em Goiânia. Esse crime aconteceu em maio do ano passado, quando ela saiu de um supermercado no setor Bueno. Sobre esse assunto a gente vai conversar com o delegado que está à frente dessas investigações, o Samuel Moura. Muito obrigada pela sua participação aqui, delegado. Foi um sequestro relâmpago, né? Sim, dois indivíduos oriundos lá do estado de São Paulo vieram aqui pra Goiânia em maio de 2002, especificamente pra prática desse crime. É um crime que hoje em São Paulo, infelizmente, é o crime da vez, né? Então eles vieram pra cá com o objetivo de o quê? De fazer o mesmo. Escolheram uma vítima, mas eles já têm um perfil de uma vítima. Gostam o quê? De mulheres, acima dos 40 anos, geralmente, com veículos que chamam a atenção, com aparelho celular que chama a atenção deles. Então abordaram a vítima sem nenhuma informação anterior. Com base nisso, após a abordagem, com arma de fogo, utilizaram o estupro como forma de constranger a vítima, ainda mais a passar senhas dos aplicativos bancários, viram que ela tinha em conta a quantia de 22 mil reais, obrigaram a fazer empréstimos, ela até fez um CDC, conseguiu mais 15 mil reais. Com base nisso, um deles, que é o Mai Novo, se passando por filho dela, obrigou a vítima até em uma casa de câmbio, fizeram a conversão desses valores em euros, após isso, liberaram a vítima e fugiram de volta lá pra São Paulo. Foi cerca de 42 mil reais ao todo que eles conseguiram extorquir dessa vítima, né? Só para o pessoal de casa entender, Luares, que já era noite, então eles não conseguiam sacar esse dinheiro, por isso que eles transferiram pra essa casa de câmbio, né? Eles acabaram transformando tudo em euros. Exatamente, a nossa investigação apurou que esse é o modo operante deles. E até porque eles, tipo assim, as agências bancárias têm mais câmeras, têm mais tipo de vigilância, então eles preferem essas casas de câmbio, que geralmente fica uma única tenente, então pra eles era mais fácil. Fica aqui uma dica nossa, especialmente as pessoas que se encaixam a esse perfil de vítima, que evitem andar com o mesmo celular que usa pra aplicativos de, o que é de telefonia, pra ligações com aplicativos bancários, porque esse que é o foco que eles estão utilizando. A gente vê que esses indivíduos oriundos de crimes de roubar banco estão migrando pra essa nova, pra esse novo crime. Por quê? Porque o dinheiro é rápido. Então, ainda que não seja um valor tão alto de 100, 200 mil, eles conseguem com dois, três crimes esse valor igual, né? Eles conseguiram ficar ali, ela ficou em poder desses homens por quantas horas? Ficou em cerca de quatro horas em poder deles, o tempo inteiro sendo ameaçada, ameaçaram os parentes dela, porque eles tinham acesso ao celular, viram onde ela morava. Então, usam o estupro também como mais uma forma de pressão psicológica, tanto que obrigaram ela a chegar na frente de um terceiro e se manter calada, né? E eles, essa parte do estupro, eles passaram a mão nas partes íntimas dela, justamente pra também pressionar ela a transferir esse dinheiro. Exatamente. O estupro foi utilizado como mais uma forma de pressão psicológica. A gente conseguiu identificá-los, eles, né? Os dois. Fizemos o que é uma operação dia 13 e dia 14 agora, nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Os dois indivíduos foram presos e vão responder pelos crimes de extorsão, qualificados pela restrição da liberdade e estupro. Agora eles são conhecidos da polícia, tem várias passagens, né? Aqui em Goiás, eles vieram especificamente pra prática desses crimes, mas ambos já tem várias outras passagens, são conhecidos da Polícia Civil lá de São Paulo, né? Então, são indivíduos profissionais no crime. Muito obrigada pela sua participação. Oloares. Que história, né? Que situação. Camila, essa foi a única vítima em Goiás? Ou tem outros casos suspeitos parecidos aqui no estado? Inclusive, a polícia tá divulgando a foto deles pra tentar identificar outras possíveis vítimas. Essa chefe de cozinha foi a primeira identificada por vocês aqui em Goiás? Tem outras? Há suspeitos? Em Goiás, a gente identificou basicamente esse crime. A Polícia Civil hoje dá um foco especificamente nesse tipo de crime. Por quê? Porque é o crime hoje da vez em São Paulo e em Minas. Então, a gente faz uma análise diária desse tipo de ocorrência, mas como eles ficaram aqui na cidade em cerca de dois a três dias, às vezes teve algum tipo de uma abordagem que não virou. Então, a gente queria ver se as pessoas que foram abordadas por esses indivíduos procuram a DEIC. Inclusive, as imagens deles, oloares, estão aí. A gente vai exibir elas, do Rafael e do William, que são esses dois suspeitos presos, né? Um em Minas e um em São Paulo, para caso outras possíveis vítimas possam identificar e também acionar a polícia para enriquecer também esse arcabouço de investigação. Muito obrigada pela sua participação aqui, Samuel Oloares. Obrigado, Camila. Parabéns à polícia. Ou seja, as imagens estão sendo divulgadas para caso você tenha sido vítima, conhece alguém que foi vítima, também procurar a polícia e ficou alerta que o delegado fez, né? O ideal seria que a gente tivesse condição de ter ali dois aparelhos, um aparelho para você usar no dia a dia e um só para você ter senhas e aplicativos e tudo mais aí, no caso de bancos, né? Mas, em todo caso, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Obrigado, Camila.